Então, gente, vamos começar passando o jumbo em toda a nossa pálpebra, na pálpebra móvel. Agora eu vou espalhar com os dedos. Depois de deixar ele espalhadinho, eu vou passar essa sombrinha, que ele é tipo um bege, meio rosado. Vou passar em cima do jumbo, dando batidinhas e esfregando. Depois de aplicar, eu puxo ele um pouquinho mais pra cima. Agora com esse pincel gordinho de esfumar, eu vou pegar esse marrom, que é um marrom bem clarinho, e eu vou começar a marcar o côncavo. Ele é um marrom bem sutil, bem clarinho meio. A gente vai começar a marcar o côncavo com ele, com movimentos de vai e vem. Desculpa a minha voz de sono. Eu adoro esse marrom. Vai e vem os movimentos. Agora eu pego um branquinho pra marcar embaixo da sobrancelha. Agora esse marrom, ele é mais escuro. A gente vai colocar ele na pontinha do olho, ó, tá vendo? E aí a gente vai marcar e vai subir pro côncavo ficar mais marcadinho. Depois disso eu vou pegar esse pincel, que ele é tipo um língua de gato. Ele é bem fininho. Aí eu pego a mesma sombra marrom e vou passando e vou dar uma marcadinha. Agora eu voltei com a cor mais clarinha. Esse é um pincel lápis, tá? Esse é muito bom, esse pincel. Agora esse pincel eu peguei, coloquei ele na sombra preta, passei a sombra preta e vou marcando na raiz dos cílios inferiores e em cima também. Eu não tô usando muito lápis nesse dia a dia agora, né? Tô usando mais sombra mesmo, nem delineador. Eu acho que sombra é mais fácil pra tirar. Agora eu vou passar esse corretivo da Contém 1 grama. Só pra tirar alguma manchinha que tenha ficado na olhinha. Agora eu vou passar esse pó da Dylos. Ele é um pó translúcido, muito bom. Aí eu tiro o excesso na tampinha e aplico nele mais na zona T mesmo. Tem que espalhar bastante pra ele não ficar marcado. E esse é o Colossal também, várias camadinhas. E esse aqui é o Blush da paleta de 28 cores. Você pega um tom bem rosadinho? Muito lindo esse tom, eu adoro. Depois eu pego o soleiro da Vult, só pra dar uma marcadinha na bochecha. Mas aí ele não ficou tão marcado assim não, tá gente? Ficou esfumadinho. Então agora esse é o resultado final. Você vê que é bem, bem simples mesmo a maquiagem do dia a dia. Claro que não é todo dia que a gente pode fazer uma maquiagem assim, mesmo sendo simples. Mas é o que geralmente quando eu tenho tempo eu uso, tá? Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, de clicar em like. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho